Esse é um vírus novo, a gente ainda não sabe o que vai ter que ser feito para que acabe de fato com a circulação dele. Ele está, como eu falei, ele está mudando, ele está criando as variantes, você tem as variantes vindo e surpreendendo, na verdade, cientistas e tudo mais. Então, é possível dizer ainda como é que vai acabar, mas a gente pode dizer que você pode acabar com a fase aguda, o que quer dizer que você vai estar impedindo que as pessoas adoeçam gravemente por conta dessa doença ou morram por conta de um caso grave de Covid-19. Está todo mundo cansado, está todo mundo cansado desse vírus, mas a gente tem que viver com ele algum tempo ainda. Então, vamos em frente. Tchau, tchau.